Hoje a receita é especial para quem é louco por cheddar e bacon. A gente vai fazer uma piscinona de cheddar. Como aquela? Uma piscinona de cheddar para botar a piscininha do McDonald's no chinelo. Eu vou começar mostrando todos os ingredientes que a gente vai precisar para essa piscininha. Começando pelo cheddar, que é lógico, e pelo bacon. Aqui tem 500 gramas, mas eu não vou usar tudo. Vou usar só algumas fatias que a gente vai fazer uma farofa de bacon. Vai ficar uma delícia. E os hambúrgueres eu escolhi um especial de costela angus. E aqui tem manteiga, creme de leite, pepino em conserva e essa maionese nova da Hellman's, que é de chipop, que eu estou doida para experimentar. E o pão brioche. Vamos lá para a gente fazer essa farofinha de bacon, para acompanhar o nosso cheddar. Vai ficar top. Vamos começar... Ai, meu Deus, esqueci. Pronto, a gente vai começar forrando o airfryer. Eu vou fazer esse bacon na airfryer. Em vez de forrar essa ceixinha de cima, eu vou forrar a ceixinha de baixo. Por quê? Para a gordura do bacon que cai, cai embaixo. Porque aqui ela precisa escorrer. Depois de 10 minutos na airfryer, olha como ficou. Super torradinho. Essa quantidade ainda é pouca. Ainda vou fazer outra formada dessa. Aí depois a gente vai bater no multiprocessador. Então já já eu volto. Pronto, gente. Eu já fritei. Deu mais ou menos 200 gramas de bacon, certo? Que é mais ou menos o que vem no pacotinho daqueles pequenininhos de bacon no supermercado. Agora eu já deixei esfriar e a gente vai bater aqui no multiprocessador. Se quiser diminuir assim os pedaços para ficar mais fácil. Deixa escorrer bem o óleo também. E ficou assim. Pronto, gente. Agora vamos fazer o molho de cheddar. Vou colocar creme de leite. Uma caixinha. Lembrando que está tudo higienizado. Aí eu vou colocar pimenta do reino. E eu vou colocar um pacotinho do cheddar do polanguinho. Pronto, gente. Lembrando que sempre em fogo baixo para que não queime o seu queijo e não dê um gostinho amargo, tá? Ó, o cheddar vai derreter lentamente e vai ficar uma consistência perfeita. Mas se você quiser, com aquela liguinha de queijo, a gente acrescenta muzzarela. No caso aí eu estou colocando quatro fatias, porque para mim já é o suficiente. Mas se você gostar, você pode acrescentar mais. E também se ficar grosso, você pode acrescentar um pouquinho mais de leite. Olha esse efeito do cheddar. Maravilha. Se você gosta de receitas como essa, não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. E me diz aqui embaixo quem é que deve fazer essa receita para você. Agora chegou a parte quente do processo, prende até o cabelo. A gente vai colocar os hambúrgueres aqui na grelha, já está tudo quente. E eu vou temperar só com sal e pimenta. Não bota muito no meio não, nesse lado aqui que está o braseiro. No outro lado a gente coloca o pão. Vou colocar a pimenta. E sal. Pronto. Agora eu boto quando estiver pronto. Agora vou colocar os pães para dar uma esquentadinha, dar uma torradinha, porque a carne já está quase pronta. Pronto, gente. Agora chegou a hora da montagem e daqui a pouco a degustação. Então, começando botando essa maionese da Helmus, de Chipotle. Não precisa botar muito, porque como já tem o cheddar, já tem muito molho. A gente bota aqui, ó, o pão ficou bem crocante. Ó. Muito bom. Aí aqui, no fundo, eu vou colocar o picles. Aí depende, se a pessoa não gostar, não precisa colocar. Vou colocar quatro pedacinhos em cada. Esse aqui eu vou botar mais para os pedacinhos também. E agora, a estrela, né, que é a carne. A gente coloca... Eu esqueci de amassar mais ela no fogo e ela ficou um pouco alta, mas não tem problema. Agora a gente vai fechar, amassar. E vamos partir ele no meio. Aí amassar. Aí, olha como ficou bonito. E a gente vai montando aqui na travessa. Tenta colocar sempre para o mesmo lado. E agora vem a parte boa. Olha como ficou o creme de cheddar. Aí já está um pouco mais frio que na hora que eu fiz. E não se esqueça na hora da montagem de evitar colocar o cheddar por cima do hambúrguer, tá? Ah, e outra coisa. Você pode também fazer um smash burger, que também fica uma delícia. Que é aquela carninha mais fina, que fica aquela croxinha. Eu fiz mais grosso para fazer na churrasqueira. E fica uma delícia também, porque fica aquele defumado do churrasco. Agora, quando for comer, esse cheddar não tem como não se lambuzar. Olha a quantidade. Olha como ficou a nossa noz de hambúrguer. A batata frita, que eu fiz na airfryer. Super prática. É muito cara do Shake Shack dos Estados Unidos. E olha a farofinha de bacon. E eu fiz mais dois hambúrgueres extras. Vai que a gente queira comer mais, né? Porque é impossível comer só um. E olha como fica. A quantidade de cheddar. Aí a gente passa na farofinha. E é só se deliciar. Será se ficou bom, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.